O que é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio daqui agora? Oh, o que é este? Eu não realmente o procuro. Eu sou mais de um oportunista. Entendi. Estou bem impressionado. Eu ouço muito isso. É impossível para alguém infiltrar minha base de operações. Com o som, parece que não parece que é muito difícil. É sem preocupação. Eu vou dispôr de você e procurar o resto de seus alias. Eles não são meus alias. Eu trabalho só. Eu sabia que alguém iria procurar por ele eventualmente. Mas eu nunca esperava que Secler seja tão bold. O que é isto? Parece que eu tenho mais preocupações para atender. Não se preocupe. Nós vamos brincar com aquele bichinho giro. Eu gosto. Eu gosto. É extremamente perigoso. Oh, porreiro. Vamos sair daqui antes de ele voltar. O que é isto? É extremamente perigoso. Eu não sei. Quer dizer, eu fiquei com o fato que eu apanhei dentro do... do meu sonho? Eu... 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 A sério? Oh meu Deus... Tá bom... Estão todos a lutar... Onde é que é essa ideia disto? Onde é que é essa ideia disto? Uh... Ok... Tens coisas fixas aqui? Não, nada fixe para mim Uh... Não... Uh... sim 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 quero ver este Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Isso parece ser uma estaciona de carro. Deve ser conectado com a rede de transporte de trânsito. Oh... já percebi Tá ali É assim que eu fujo daqui, ok Tendo aqui eu disto. Eu tô daqui... Eu tô daqui aqui... Ok, tá. Já é que é aquilo. Eu queria roubar coisas. Por que é que estás trancado? Eu precisava de filtro, não precisava. Venho a abrir o dinheiro todo. Não vi aqui nada de especial, havia... Estas duas coisas que não faço ideia como é que se apanha. Mas já tenho os carros todos abertos, tenho. Tenho os carros todos abertos. Apenho o dinheiro. Tu tem dinheiro, vem para mim. É uma doação. Vem aqui. Estão decididos de lutar, eu estou a brincar com o dinheiro. Mais dinheiro? Não. O homem ainda está ali preso. Quero descobrir como é que eu vou apanhar aquelas duas coisas. Será que vale a pena atrás daquelas duas coisas? Não, eles estão ali nas calmas? Eles não estão a lutar? Eles não viram estar a lutar? Deixa-me gravar. Acho que o jogo apanhou ele outra vez. Eles me vão atacar ou... Ou o que é? Vamos atacar vocês? Oh claro que sim Oh não, sou o vosso amigo! O que é que não saias daí? Sai, sai, sai! Oh meu deus Claro que eles me atacaram Tem dinheiro? Sim Eles têm um equipamento diferente Ineração de gás Sabe que o manual que eu posto tem ineração de gás? Não, não ineração de gás Ok Ok Eu tenho isto que eu quero Põe-me de precisão 3, ok Uh, quero isto Está para vender, está para desfazer Uh, acho que não consigo me roubar mais É que eles deviam dançar aqueles dois Estão a ficar parados Oh, finalmente acordaram Mais para baixo Vocês brinquem aí Aqui Ah, não! Não! Larga-me! Está um dude lá embaixo preocupado Sem dude Fica aí Fica aí nas calmas Não acontece nada Eu só quero ver se estas coisas aqui estão a funcionar ou não Oh, ainda está a funcionar Olha como é que eu apanho aquilo? Nope Ele consegue ver-me Consegue, consegue sneak Consegue apanhar tudo Consegue ver-me quando estou abaixado Então como é que eu apanho isto? Não! Paz! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, batuteiros Vamos lá Não! Estava tão perto! Alcance de visão 3 Ah, não, não me interessa Alcance de visão 3 Visão... Não Pode ficar com vocês Deixa-me lutar Deixa-me ver o que é que tenho aqui Nada de útil Estou Pelo de monstro Pode ficar comigo Vocês lutem Vocês lutem Estou só a ver O que é que é que é que se passa aqui Tentar reanimar as pessoas Não, não por aqui... Por aqui. Não sei, tem coisas fixas? Não, mas vai falar de coisas de dentes. Crânio humano. Magnífico. Não. Alguém tem dinheiro para mim? Não. Podia apanhar as seringas todas. Não podia? As seringas podem ser úteis. As seringas vermelhas. Continuem, continuem. Não se passa nada. Estou a confirmar os materiais. Está tudo em ordem. Esta peça está a mais. Isto está a mais. Tem que ser tirado daqui. Estou a confirmar. Está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Tem que tirar os materiais. Materiais. Materiais não comuns. Isto tem que ser daqui. Isto está a mudar de fato, certo? Mas é o meu fato normal. Tentar apanhar isto tudo. Isto são materiais. Estes. Minhas botas. São estas. 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 Quero isto, vou manipular os fatos que não preciso, estas coisas aqui, isto fica. Lá choveu, tá, estou isto, virulha é muito pesada não, partes de rádio, vai precisar disso de líquido, chip, fita adesiva, lâmpadas, uuuh, sangue de vida, sim sim sim, ainda estão-se a divertir aqueles por isso, ah, ah, fita, relógio, vai para cima, é algo por aqui, o que eu tenho de apanhar o transporte, mas antes de me limpar tudo. Nada de jeito, não, apanha tudo, vamos fugir para o meu esconderijo, onde é que está o luvedor, está ali? A ver se não, apesar de se afaste da gasolina, Apenha tudo Manzol sim vamos pescar Pode carvão se quiser mas quero Apenha tudo Não consigo andar posso apanhar mais Está tudo no meu esconderijo Consigo andar? Consigo O que tem nessas caixas aqui? Oh tem material aqui dentro Corda muito útil Relógios tudo apanha tudo 90 90 Tenho 90 de peso vamos embora Mal consigo andar Vamos fugir Me esconderijo que é aqui se não me engano Eu não tenho voz Eu... Entrega Não acho que Descubar 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 já vi o demônio se passar pelo pântano já vi o demônio Deixa eu gravar, acho que tá, 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 sí.